Então assim, cara, como você também é um cara que cria muito conteúdo, eu também crio muito, eu sei como que é, você tem que tomar muito cuidado, porque você tá sempre numa linha ali de ter uma exaustão, né, cara? Sim. É intelectual, de pensar tanto em coisa e, caraca, não funcionou, cobrança, gera ansiedade. Preciso cravar... É, você já sentiu isso, já começou a te afetar mais em algum momento? Várias vezes, na verdade, várias vezes. E aí como que você lida com isso, como que você lidou na época, o que que já aconteceu de realmente aparecer em sintomas, alguma coisa? Cara, eu fiquei um mês afastado do YouTube, acho que dois anos atrás, assim. Acho que eu lembro dessa época. De não deu, assim. Travou, eu falei, cara, cansei, pra mim deu. Essa obrigação de ter algo ali, sabe? Cansei. Aí a sorte que eu tenho hoje é o Fred, o Fredão, que é um... Putz, é o Fredão, é o Fredão, é o Fredão. É a alma do... É o teu redator. Do Tim Alabama lá. Ele tá mais na parte de social media. Então ele é um cara que tudo que acontece no mundo da música de relevante, a gente tem um grupo lá, ele manda lá os links. Vê se te interessa, vê se esse assunto é legal. Tipo, eu não preciso mais ficar caçando informação sobre vídeo. E ele é redator também? Não. Aí nesse grupo tá o Carlos Serafim, que é o redator. Então, por exemplo, o Fred manda os tópicos. Aí eu chego e falo, cara, esse assunto aqui é legal, hein? Caramba, o Guns N' Roses vai lançar um... Tá trabalhando num disco novo de estúdio aí? Aí entra o Carlos. Fala, legal, curtiu esse assunto? Aí curti. Aí ele vai lá e pesquisa e busca, total. E ele me entrega um arquivo em Word com... No dia tal, total, o Slash deu uma entrevista pro lugar, tal, tal, tal... Ele já entrega o resultado final. Ele entrega o roteiro. O roteiro final. Exatamente pronto. E nesse roteiro, ele coloca já, tipo, todas as imagens, se for uma sequência de... Contando um fato, todas as imagens. Que nesse grupo também tá o Gui, que é o editor. Aí ele pega esse arquivo, ele vai seguindo a sequência do que eu tô narrando ali. E ele já tem todas as imagens pra usar na edição, já tem todas as... Virou um time realmente. Então virou um time realmente. E você usa teleprompter pra já... Pra os vídeos do YouTube, rarissimamente. Você lê e vai improvisando em cima? Eu leio, eu entendo o contexto, deixo o Word aberto pra caso fugir alguma informação e vou improvisando em cima. Entendi. Sempre improvisado. Pro Insta, você usa alguma coisa de teleprompter? Então, a gente tem bastante, por causa dos cursos, bastante vídeo de... Ah, de criativo. De criativo de venda. Aí você usa teleprompter. Aí o meu produtor fala, cara, é importante que você fala essa sequência de palavras, porque você tem que falar desse jeito, tal, 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 coloca um teleprompter e vou lendo, porque eu não posso esquecer uma palavra, então eu vou ler isso daqui, né? E é a mesma galera que tá nesse grupo também, que participa dos seus produtos que você vende, é isso? Não. Tem uma outra galera ainda. Essa turma aí é só especificamente do YouTube. Nossa, cara. Aí tem a parte de infoproduto. E você tem aí, cara, tá postando uma pegada pesada de vídeo no YouTube, acho que 4, 5 semanas, né? É, é, segunda a sexta tem vídeo. Segunda a sexta. Você tem dia certo pra gravar ou você vai por demanda? Cara, o que nós estamos fazendo hoje, minto, de terça a sexta, segunda-feira, a gente não tá postando, porque segunda-feira é o dia que normalmente eu gravo. Então, normalmente, nas segundas-feiras eu gravo já os da semana. Tudo. A gente, tudo. E teve uma semana que a gente trabalhou um pouco mais aí, uma ideia até do editor. Então, a gente acabou gravando o dessa semana e acabou gravando o da próxima. Então, por exemplo, essa semana eu tô aqui no Rio. Aí não ia ter, ah, entendi. Os vídeos estão programados pra semana inteira já lá. Entendi. Então, já tá tudo certo. Pra quando acontecer algo assim, eu não preciso me preocupar de... Ah, vai faltar conteúdo. Já tá tudo programado lá no YouTube, já tá tudo certo, desde a semana inteirinha. Entendi. E aí, você realmente chegou num nível de profissionalismo dentro do YouTube, invejável, né, cara? De canal, de outras coisas. E você ali, cara, o vídeo você envia, você grava sozinho? Ou você tem alguém trabalhando contigo ali, né? Não, a gravação eu faço tudo sozinho. Tudo sozinho. Você envia tudo bruto pro cara e já chega depois, já sobe pro canal. Como ele tem autonomia de editor lá no canal, então, a maioria dos vídeos ele sobe, ele cria thumb, coloca, ele coloca... A descrição, geralmente, eu falo, olha, a descrição eu pensei em algo assim. Aí ele elabora um texto em cima do que eu falei, ele coloca e ele tegueia, coloca todas as tags do vídeo lá também e programa o vídeo. Você sabia que hoje em dia a tag não influencia mais em nada? Sabia. A mesma assim, o cara pensa assim, eu já não uso umas tags tem uns três anos, cara. É mesmo? É. Ele pega o que a gente tá falando no Close Caption e... Não, o Instagram, você... O Instagram, o YouTube, você escreve lá, você vai lá onde tem as tags e ele fala, ele tá escrito lá, a tag não influencia mais no motor de busca, você só deve colocar aqui se você... Mas não fala que não influencia mais. O próprio YouTube. Porque o YouTube é legal, porque ele é muito sincero. Sim. Ele fala tudo pra você, ó, cara, isso aqui não funcionou, possivelmente por causa disso. Ele quer que você aprenda, né, cara? A fazer da forma certa ali, né, cara? Diferentemente pro Instagram, que esconde o jogo pra caraca, né, irmão? É, parece que não quer, né, que você se deveia no negócio. O YouTube, ele fala tudo, ó, possivelmente não tá funcionando por causa disso. Ó, funcionou bem, por quê? A galera que te segue resolveu seguir mais e por causa disso a gente tá recomendando mais pra outras pessoas. É. Sensacional. Isso é bacana mesmo, cara. É, mas como você falou, se tornou um hábito lá, né, então ele acaba já criando tudo, já deixando tudo certinho lá. E aí também, isso deve ter sido fruto do burnout que você teve ali, cara. Eu já tô falando do burnout, é uma palavra técnica, né? É, mas é verdade. Você deve ter tido um burnout ali. Eu tive, Matheus, há muitos anos atrás, na verdade, com 18 anos, pra ser bem preciso, eu tive um problema muito sério de símbolo do pânico. E, cara, eu cheguei a pesar 49 quilos. Caraca, irmão. Foi zoado, assim. Você chegou a ter um diagnóstico ou você, olhando pra trás, imagina que foi isso? Não, não. Cara, eu fiz dois anos de tratamento, tanto psiquiátrico quanto clínico, assim, de... Na verdade, o clínico durou mais tempo até. O que você tinha nessa época? E, então, fui diagnosticado como símbolo do pânico. Mas o que você tinha de sintoma? Ah, cara, eu praticamente convulsionava, pra você ter ideia, assim. Eu perdia, realmente, o controle do meu sistema nervoso central. Então, quando vinha uma crise, que normalmente era do nada, começava a tremer a mão, começava a formigar a mão. Aí eu falava, se eu tava em casa, alguma coisa, ainda na casa da minha mãe, eu falava, mãe, tá dando uma crise. Aí ela já vinha pra puxar minha língua, porque ela sabia que a língua ia enrolar, assim, cara. Caramba, é vezadíssimo. E eu fiz vários exames por conta disso, coração, cabeça, pra ver se tinha, realmente, algum problema físico, porque era praticamente uma convulsão. E aí é que eles falaram, que foi constatado, assim, do pânico, e falou, cara, seu físico é excelente, você não tem nenhum problema de nada. Falei, cara, mas meu braço virava, eu perdi o controle do sistema nervoso. É por isso que eu achei, algo tem aqui, não é possível. Tudo psicológico. E numa época que esse diagnóstico era difícil de dar, né? Sim. Hoje em dia, né, o síndrome de pânico, tem gente que até que não tem, que fala que tem. Mas você era numa época que não era uma coisa... Comum de ter. É comum de ter. Na verdade. Então foi, cara, rivotril pra baixo, eu tomei durante uns 4, 5 anos, assim. Pô, então tu ficou bastante tempo. Durou muito, cara. Durou muito, assim, cara. Aí depois tu ficou 100%. 100%. 100%. Ainda me dá sensações, às vezes, quando muita coisa pesada tá acontecendo, muita coisa errada tá acontecendo. Mas ao ponto de eu ter uma crise dessa, nunca mais, cara. Nunca mais. Quando você teve esse sentimento e você, cara, precisa me distanciar um mês, foi aí que você voltou com a equipe? Você já tinha equipe antes? Não, não tinha. Mas começou a se formar, mas informalmente. Meio que, ah, eu vou te ajudar aí. Ou olha que eu... Sabe, meio que informalmente. Depois disso foi quando oficialmente a gente criou. Tanto que eu editava todos os vídeos do canal, tal, tal. E, cara, aí eu falei, não, não dá. Eu não toco mais guitarra. Sabe, o trabalho tá sendo tão exaustivo nisso que o que eu sempre tive prazer em fazer eu não tô fazendo mais. Não tá dando tempo. Então é aí que veio a galera pra dar esse help, cara. E, olha, vou te falar, não daria hoje. Eu não me vejo mais fazendo como era, sozinho, assim. Em retroceder. Seria um retrocesso. Seria um retrocesso. Eu não consigo mais me ver sem essa galera, tal. Então, hoje, cara, você descobriu bem... Eu digo isso, eu me identifico muito com você em muitas coisas, cara. Porque eu também tenho equipe. Tem Voz da Lenha aqui. Sobe os canais lá todos os... Os vídeos aí que sobe lá do canal direto, os cortes. Eu não faço o corte, né? Sim. Eu fiquei muito tempo sem... Eu fiquei um ano sem postar vídeos no meu canal do YouTube de qualquer outra coisa que não fosse os episódios, né? Voltei a postar agora. Show. Eu resolvi fazer um teste. Falei, cara, vou botar o vídeo sobre cordas. Que depois de 45 dias, eu testando corda 08, eu falei, vou fazer um vídeo dando o meu... É o meu veredito final, sabe? E aí, cara, o vídeo bateu 40 mil views. Eu falei, opa, acho que eu vou voltar a dar uma chance para mim fazer uns vídeos. Você tem muito conteúdo, pelo amor de Deus, cara. Lá no passado, né? Não, você tem ainda. Não, você tem conteúdo para fazer, você fala assim. É, cara. Aqueles teus textões, no bom sentido, do Facebook, eu lia todos, cara. Lá atrás, 400, 500 curtidas. Você tem muito conteúdo para passar para a gente, cara. Mas aí foi o que o Maurício também enfrentou, que são esses dilemas. Você, pô, cara, gasta um tempão fazendo um vídeo. Muitas vezes o Meet já lá em casa, pô, dava aquela aula, velho. Nível Berkeley, que eu tinha, pagava lá a fortuna para ter, botava... Você tinha uma bichariazinha de visualização, começa a desanimar. Sim, total. E aí você, o formato do podcast, falou, pô, formato campeão. Descobri coisas novas, né, cara? Balanceando, estou na fase boa, nova agora. A audiência de qualidade, cara. A audiência de qualidade. Às vezes, os meus reviews lá têm 400, 500 visualizações em uma semana. Mas vende as guitarras. Sim, eu entendo. Por exemplo, a parte da aula que a gente parou de fazer foi pelo seguinte. A última que a gente fez, a gente ficou literalmente o dia inteiro gravando. A gente começou a gravar de tarde, acho que era duas horas da tarde. Terminamos, acho que, lá para oito, nove horas da noite. Era estrutura com duas câmeras, pegando a guitarra, pegando, não sei o quê. Tipo, o vídeo. Microfonezinho. A gente, tipo, pegando, captando a guitarra e tal. E partitura na tela, e PDF. Um maior trabalhão. E pá, aí a gente foi ver depois. Brother. É uma conta que não fecha também, né? É uma conta que não fecha. Tem que fechar a conta, né? É, tipo, não faz sentido. Tem que ter um custo para isso. E se você vai gastar dinheiro, eu vou gravar uma aula para botar um custo na minha plataforma para quem, né? Mas, enfim, não chorando pitangas aqui, né? Mas faz sentido o que você falou. Você tem uma equipe hoje, tem que virar, né, irmão? Total. Os caras não estão trabalhando pelo amor, né? Total, sim, exatamente. Exatamente. Se no final do mês, lá, você está gastando mais do que você está ganhando, não faz sentido nenhum continuar. Não faz sentido. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starlink Cash. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.